I remember follow if we had a good time In the game it is play out on love and time Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura Grita hippie, 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 hippie Tudo bem, sabe que sua mente é lerda Miliano, já tira o Anus porque se só fala merda Então pode pá, cê sabe que é rima infinita Tira o Anus porque esse cara aqui é a mili das chiquititas Aê, então cê tá tudo bem, pode pá Sinceramente, truta, sabe que eu vou te surrar Olha no meu olho pra mim, passa energia Sinceramente, truta, é ritmo e poesia Até porque, meu truta, deixa eu te explicar A dor da minha rima, cê vai sentir no olhar Como que ela é transmitida através da minha atitude Sinceramente, truta, sabe, eu rimo com virtude Agora sim eu se senti um belo desafiante Olhando no meu olho, não pra baixo, o ignorante Calma lá, você tá com ânsia Ignorante é aquele que ignora a ignorância Então, sabe o que eu te digo, eu tô no pique Olhei no seu olho e no direito, cê tem um tique Que que foi, amigo? É cabuloso, ele tá meio nervoso É tique-tique orgulhoso Aê, calma amigo, aqui cê tá moscando Na fita agora, cê já provou que cê tá panguando Quer que eu olhe no olho? Demorou que eu tô na calma Eu olho dentro do seu olho, eu vou invadir sua alma Aê, tiozô, cê tá entendendo, é diferente Milianos de rolezinho dentro da sua mente Porque, cê sabe aqui, eu tô pique-demônio De role na sua mente, esmagando seus neurônios Aê, rapaziada, muito barulhos para essa batalha Aê, por ordem de rimas, quem achou que Dopré foi superior nesse round faz muito barulho Aê, por ordem de rimas, quem achou que Dopré foi superior nesse round faz muito barulho Aê, por ordem de rimas, quem gostou das rimas do Miliano Aê, por ordem de rimas, três, dois, um Amor, esqueceu dos caras Miliano, um a zero, certo família? Aê, tudo que vai volta, DG nos beat Chama Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Sempre suave, sabe irmãozinho Miliano rimando sapatinho Chegou cheio de pá Depois que eu respondi, ele ficou pianinho Mas cê tá ligado, com o bagulho eu vou falar Sabe nas ideias, eu quero ver argumentar Cês viram que ele ficou bem pianinho Igual na hora que o jurado foi ali no canto de cobrar E aê, por que é moleque? Tá ligado que eu já provei que cê é pivete Porque aqui eu sou rua e a levada continua Enquanto eu faço aqui na rua, você só vai falar merda na internet Aê, qualquer comédia Tá ligado que no bagulho eu puxo a rédea Porque tá ligado que eu tô na sua city E você que tá queimado aqui ramelando no beat Tudo bem, pode pá Demorou, 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 demorou Eu tava suave, não coloquei a mão em ninguém Sinceramente, truta, sabe cê é um alienado Aí cê acha engraçado o cara colocar a mão no meu peito Cê tá correndo pelo errado Aê, então responde pra mim essa porra Sinceramente, cê sabe eu faço por amor Não é tic nervoso, é tic tac Pois eu te mato e o Kronos tá ao meu favor Aê, então tá tudo bem, cê sabe mano Sinceramente, truta, sabe que eu tô na sessão Até porque cê fala que vai envidiar minha alma Mas eu não pago aluguel, minha mente é uma invasão Aê, então tá tudo bem, não é meu truta Sabe que agora eu vou esbancando, pode pá Sinceramente, pode cortar o beat Porque nessas ideias eu vou ter que te explicar Aê, cê tá correndo e vende com o errado Que colocou a mão em mim Coloca a mão em mim também Que eu só resolvo na rima Pra você ver que isso é a mente de um pensador Que só pensa em obra-prima Aê, vamos ver os jurados, jurados 3, 2, 1 Eu não corro pelo errado Eu não causo intriga É você que não tá respeitando Os malandro da antiga Então presta atenção ao seu comédia Porque senão no bagulho eu faço história E você só faz média Mas suave sabe que essa é a proposta Nunca respeitaram da nova Sempre chamaram aqui nós de bosta E eu coloquei minha cara Eu venci aqui na vida E cê vem falando que eu tô respeitando Os cara das antigas Não, eu falei que você desrespeitou Seu Loki Não encosto em você Porque você já tá em choque Aê, sabe é o seguinte Vem me desafia Eu tô igual o Bivolt É 220 Tipo o Bivolt meu mano Pode pá Sinceramente truta Cê sabe que agora eu tô na sessão Na verdade eu que não tô em choque É que suas palavras sempre é mal contado Ah, olha só Sentiu o baque É o super choque Só que tá surfando na lata do craque Aê, então é melhor Passar lá pro boeiro Entende tiozão Isso é levada de maloqueiro Tipo pode falar que eu tô surfando nessa porra Sinceramente truta Eu espero que você morra Até porque sabe que cê é cuzão Eu tô surfando é na lata de tinta Representando a pichação Ah, olha só que escroto Fala que é pichação Mas tem pichurreto e papo torto Aê, então é melhor cê dar ré daqui Porque cê tá ligado que eu sou o verdadeiro MC Mas tá suave, cê sabe que eu sou o bicho Ele pichando Devia colocar uma balançal no seu bicho Porque cê só manda bafo Isso cê não entende Por isso cê sabe que o dobro é mais inteligente Muito diferente e aqui não vai... Acabou? Ah, foi mal Da hora, Zic O cara tá numa comunicação Aê, família Não tem mais nada Muito barulho pra essa batalha Deixa eu lá nos uns três, né? Quem gostou das imãs do Miliano Faz muito barulho Uou Todas as imãs do Opré Faz muito barulho Uou Aê, jurado 3, 2, 1 Miliano, próxima fase Maravilhoso